De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e os seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram, Jesus, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Palavra de sabedoria. Segredos para cumprir a sua missão. Eu quero nessa palavra aqui, observando o nosso Senhor Jesus, aprender alguns segredos para me fortalecer no cumprimento da minha missão aqui na terra. Primeiramente eu vejo aqui que Jesus, ele tinha intimidade com o Pai. É o primeiro segredo. Intimidade com Deus. Olha que coisa linda aqui. Jesus, ele acordou bem cedo, de madrugada, quando ainda estava escuro. Ele se levanta, ele sai de casa e ele vai para um lugar deserto. Ele vai fazer o quê? Ele vai orar. Ele vai orar. Meu Deus. Ele vai ter ali um relacionamento verdadeiro, um relacionamento real com o Pai, com Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que ele não podia iniciar o dia dele sem dedicar um tempo de oração. Aleluia. Aleluia. Amado, amada do Senhor Jesus. Eu vejo ali Daniel, um homem que tinha grandes responsabilidades. Era como um ministro aqui no Brasil. E ele encontrava tempo na sua agenda para orar três vezes ao dia. E às vezes a gente quer usar uma desculpa tão furada, né? De que nós não temos tempo. Eu vejo Jesus. Jesus, ele pregava o Evangelho. As pessoas viviam atrás dele, multidões acompanhando ele, procurando graça da sua parte. Procurando uma palavra, uma cura. E ele encontrava tempo para falar com o Pai. Ele encontrava espaço na sua agenda. Para buscar, para cultivar essa intimidade. Será que nós somos mais importantes ou mais ocupados do que Jesus? Será que nós somos mais importantes ou mais ocupados que Daniel? Então, é o primeiro segredo aqui que eu aprendo e que eu preciso buscar. Se eu quiser... Que a minha missão, que o Senhor me deu, seja cumprida com excelência. Não adianta, amado. Não adianta eu querer trabalhar 23 horas do meu dia. Se eu não puder dedicar uma hora para Jesus. O Senhor Deus está falando nessa manhã, filha, filho amado. A tua missão que eu te dei. Você vai conquistar. Mas vai conquistar andando em intimidade. Vai conquistar. Quando você encontrar tempo, prioridade. Quando você me colocar em primeiro lugar. Eu vejo aqui Jesus até na hora do seu sofrimento lá na cruz do Calvário. Ele mostrando intimidade com o Pai. Ele sabia da sua missão. Outra coisa que eu aprendo aqui é que quando a gente tem intimidade com o Pai. A gente entende a nossa missão. Tem muita gente aqui na Terra que não tem intimidade com o Pai. E está perdido. Está desorientado. Não consegue entender para que está aqui na Terra. Não consegue entender o porquê das coisas estarem acontecendo dessa forma. E aí começa a se revoltar. Começa a reclamar de tudo. Começa agora a querer parar. Começa agora a desistir. Porque não entendeu ainda a missão. Não entendeu ainda o propósito. Aleluia. Aleluia. Se Jesus não tivesse intimidade. Quem sabe. Ele viveria murmurando. Ele não entenderia o porquê. De ele chegar até aquela cruz. Mas ele sabia do seu propósito. Amada. Não reclame. Busque em Deus. Cada dia mais. Intimidade para que você possa ter os pensamentos de Deus. Quando você olhar para as suas provas. Você não vai olhar mais murmurando com os pensamentos de Deus. Mas você vai olhar para as suas provas agradecendo. Porque você vai entender que tem coisa boa de Deus aí para você. As provas que Deus envia são pedagógicas. São para nos ensinar. São para nos fortalecer. São para nos moldar. Segredos para uma missão. Cumprir a nossa missão. Intimidade com Deus. Quando eu tenho intimidade eu entendo o propósito. Eu entendo a missão. Aleluia. Não deixe Deus fora da sua agenda. Porque ele nunca deixa você fora da agenda dele. Não esqueça de Deus. Porque ele não se esquece de você. Segundo segredo aqui para cumprir a nossa missão. É senso de prioridade. Veja. Jesus sabia o que era mais importante. Eu vejo. Ele se acordando cedinho. Indo orar. Podia dormir. Sim. Era pecado dormir? Não. Não é pecado dormir. Você tem que dormir. Mas ele sabia que a missão dele era árdua. Ele sabia que ele só conseguiria ter força se ele estivesse ali em intimidade com o Pai. Ele sabia que as pessoas vinham ali de todas as partes para serem tocadas por ele. Para serem curadas por ele. Ele sabia que ele tinha que pregar o Evangelho e pregar com ousadia. Para o maior número de pessoas possível. Aleluia. Ele sabia da prioridade dele. Por isso que ele vivia uma vida inteira dedicada àquele propósito. E olha. Se nós também queremos cumprir a missão que Deus nos deu. Nós também devemos deixar de lado o nosso conforto. Parar de perder tempo com distrações bobas. Priorizar o que é mais importante. E eu peço a Deus todos os dias, Senhor, me ajude. Me ajude, Senhor Deus, a vencer as minhas distrações que tomam tanto o meu tempo. Quanto tempo perdido em tanta coisa fútil. Será que hoje, no final do seu dia, você pode analisar o seu dia? Refletir e pensar quanto tempo você gastou com tantas distrações inúteis. Com tanta conversa infrutífera. Quanto tempo você passou rolando aí o seu feed, vendo bobagem, vendo dancinha, vendo piadinha. Ah, Senhor, nos ajuda. Se eu gastasse um quarto do tempo que eu passo em distrações inúteis, em oração, eu seria... As coisas seriam tão diferentes, né? Se você tiver humildade para admitir isso, você já deu um grande passo. Se você passasse um quarto aí do tempo que você gasta com... Eu estou chutando aqui, tá? Chutando um tempo. Um quarto, um terço, mais, menos. Do tempo que a gente gasta com distrações inúteis no nosso dia, nós seríamos tão diferentes, as coisas seriam tão diferentes. Seríamos tão mais produtivos, seríamos tão mais abençoadores. Seríamos tão mais amáveis, seríamos tão mais pacientes. Ah, Senhor, enquanto eu estou falando aqui, vai dizendo, sim, Senhor, me ajuda. Me ajuda a ter senso de prioridade. A perder menos tempo com distrações, com futilidades. A perder menos tempo com isso. Priorizar o que é importante. E para finalizar, outro segredo aqui, de Jesus. É que ele tinha amor, ele sentia compaixão. Terceiro segredo é o amor, meu irmão. Eu acho tão lindo aqui, quando a Bíblia me conta que o Senhor Jesus, ele olhava para as pessoas com compaixão. Meu Deus, com amor. A Bíblia me conta aqui na história desse leproso, mas tantas outras passagens que Jesus se move de íntima compaixão pelo ser humano. Você sabe o que é isso? É Jesus olhando para mim e o coração dele ardendo para fazer algo por mim. Porque ele sabe como eu sofro. Ele sabe do tamanho da minha dor. Ele sabe como aquilo me deixa angustiada. Quando Jesus olha para você, ele olha com um olhar de compaixão, de amor. Porque ele te conhece. É um segredo. Será que eu tenho esse olhar de amor por quem está ao meu redor? Será que eu também consigo olhar para um leproso e ter compaixão? Ou será que eu já me acostumei e que eu já estou frio? Fria? Será que eu consigo ainda olhar para as pessoas que estão nos corredores de um hospital, no chão? Aquilo ainda me gera indignação? Ou eu já me acostumei com aquilo? Será que eu consigo me colocar no lugar daquela pessoa, ali no chão daquele corredor, daquele hospital? viver no descaso do poder público? Sofrimento pela dor da enfermidade e pela dor do abandono? Amor. Amor. Eu vejo que isso aqui movia o coração de Jesus e era um dos grandes segredos para que ele cumprisse aquela missão. Que o Senhor nos ajude a amar cada dia mais e mais. Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus e amar ao próximo. Se você não consegue mais olhar para as pessoas com essa compaixão, arrependa-se. Eu preciso me arrepender todos os dias e pedir a Deus todos os dias, Senhor, põe mais amor no meu coração. que o amor me mova. Só assim eu vou ver as mudanças acontecerem na minha vida. Jesus olhava para o leproso e ele não via mais um homem leproso. Como a gente olha para as pessoas no sinal e vê mais alguém pedindo esmola, mais alguém. É mais um. Não. Jesus olhava e ele identificava, ele entendia a dor daquela pessoa, ele sabia o nome, o endereço, a família. Ele começava ali a perceber que ali existia uma pessoa única que precisava da ajuda dele. Muitos estão esfriando e eu não me incluo fora disso. A gente não consegue mais se indignar com a dor do próximo. A gente não consegue mais se indignar com os crimes cometidos. A gente já se acostumou com a arbitrariedade dos governantes, com a perda das nossas liberdades, com as igrejas sendo fechadas com o pretexto. Sempre vai ter um pretexto, sempre vai ter uma desculpa. A gente já vai se acostumando, acostumando. Isso vai nos esfriando, nos esfriando. Nós vamos perdendo a nossa capacidade de raciocinar, de questionar. porque vamos nos tornando insensíveis porque nos falta amor. Amor. Aleluia. Amado, amada, que nós possamos colocar em primeiro lugar o que é mais importante. que essa palavra possa arder no nosso coração. O Senhor Jesus, Ele cumpriu a sua missão. Três segredos aqui. Intimidade com o Pai. Acordava de madrugada para ir orar, para ir buscar força. Segundo segredo, senso de prioridade. Ele sabia o que era mais importante. e a terceira, terceiro segredo, amor, compaixão. Ele olhava as pessoas que estavam sofrendo, as pessoas na sarjeta, drogada, prostituída, depressiva, angustiada, desesperada. E Ele estendia a mão, Ele se importava com elas, Ele tocava, Ele curava. Que o Senhor nos dê cada dia mais amor. que o Senhor nos ajude na nossa missão. E que você possa cumprir com excelência, dando o seu melhor e buscando no Senhor cada dia mais forças, ânimo e amor para caminhar. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração e cita uma bênção para a glória do nome de Jesus.